Treino insano de ombros Se liga no conteúdo de hoje que a gente vai esmagar esses ombros hoje, vamos lá Elevação frontal com halter Esse exercício tente descer de uma forma mais lenta Passa 4 séries de 10 a 15 movimentos Rimada alta com halteres Passa 4 séries de 10 a 15 movimentos Posterior de ombro com halteres Não suba muito, suba até 90 graus e não desça muito para não perder a eficiência do movimento Faça 4 séries de 10 a 15 movimentos Desenvolvimento com halteres Excelente exercício, faça 4 séries de 10 a 15 movimentos Elevação frontal com 2 halteres Suba rápido e desce devagar Suba aproximando um halter do outro Faça 4 séries de 10 a 15 movimentos Depois me diz aí nos comentários Quantas séries e quantas repetições vocês conseguiram fazer em cada exercício Aproveita e deixa o seu like aí pra fortalecer Galera, eu queria aproveitar e pedir uma força pra vocês Para vocês me seguirem no Instagram Arroba Italo Calistenia 7 E no TikTok também Arroba Italo Calistenia Tamo junto